Fala aí galera, tudo bem com vocês? Aqui novamente Eduardo Silva falando Continuando aqueles vídeos né, sobre materiais que eu uso, meus desenhos e tal Eu já tinha postado alguma coisa sobre marcador aí no canal né Mas muita gente ainda tem algumas dúvidas em relação a isso E esse vídeo é especificamente pra isso aí, beleza galera? Então, solta a vinheta aí Voltamos galera, seguinte, primeiro lugar, eu vou mostrar aqui todos os marcadores O que é marcador? Me perguntaram até o que é marcador permanente O marcador permanente galera, é aquilo que você pode, é uma caneta específica logicamente É, a base de álcool tá, pelo menos essas, algumas das minhas aqui são A, hidrocolor, são aquelas canetinhas né, que a gente vê aí, os colares e tal Elas são a base de água tá, então é, pra nós aqui, o nosso meio de desenhos e tudo É, pelo tipo de arte que a gente faz, é, não é boa, não é muito boa na verdade né Você pode até usar, por que não? É, dependendo da técnica que você usar Tranquilamente, eu mesmo já fiz bastante desenhos com hidrocolor O papel, que é a base de água, é, o próprio nome fala né E, esses marcadores que eu vou apresentar pra vocês é o seguinte É, você pode desenhar em várias superfícies, não é só papel Você pode desenhar, sei lá, você quer desenhar em vidro? Desenha em vidro Quer desenhar numa madeira branca? Desenha madeira branca É, porque a composição dela, ela segura, sabe É, o material dela, ela realmente segura aonde você estiver desenhando Em plástico né, em, assim como falei, vidro Eu uso, eu na verdade uso mais pra papel Mas já fiz um desenho numa parede, usando um marcador preto né É, fiz um desenho legal e tal, e ficou Ele é quase uma tinta Né Muita gente acha ele muito parecido com aquarela E realmente, ele tem uma aparência muito de aquarela É, e é isso A explicação básica é essa Marcador multiuso para várias funções né Para vários usos, na verdade né De, diversas, diversos materiais, diversas superfícies, certo? É, eu vou começar agora Olha gente, eu já vou falar uma coisa pra vocês Esses que eu vou apresentar, nenhum É, recarregável, tá É, um que eu conheço que é recarregável Tá, é o da Copic Eu, infelizmente eu não tenho pra mostrar pra vocês aqui no canal É, quem quiser procura lá, Copic, né Marcadores Copic É, ele é o, no caso ele é o super Ele é o máximo dos marcadores É o melhor de todos, tá É, eu ainda não tenho, né Pra mostrar pra vocês Mas, quem quiser procurar É só procurar lá, colocar no Google Lá, Copic, lá Ele vai te mostrar vários É, vários endereços de link Pra você poder acessar Ok? Ah, vamos lá Vou começar com o Prismacolor Tá, Prismacolor Eu tenho um joguinho de cinzas Tonalidade de cinzas, tá Pra esquete e tal Pra você jogar uma sombra, né Fica bem legal É, vou mostrar pra vocês como que ele é Tá bom Olha só, ele é duas pontas A maioria desses marcadores São duas pontas Uma chanfrada E uma mais fina, tá É, na verdade assim Essa chanfrada você pode É, preencher mais rápido, né Você consegue preencher mais rápido Pode ser um pouco mais Mais larga a ponta E a fininha pra você poder chegar Naqueles detalhezinhos Onde você quer Certo? Vou mostrar aqui pra vocês Como que ela é Não vou mostrar todas, tá É, é um joguinho de duas cores Vamos lançar daqui Olha só Olha essa ponta Essa ponta aqui É a chanfrada Tá vendo? Ela é até meio gordinha, né Muito bom Certo? E a outra ponta É essa aqui, ó Olha só Como ela é bem mais fina Tá vendo? Certo? É isso Prismacolor Eu uso Eu gosto muito, tá Dá pra fazer vários, vários Efeitos bacanas, né Até mesmo por ela ser Um conjunto de tonalidades cinza, né Você pode usar tranquilamente Que fica bom Certo? O próximo Que eu vou mostrar É Que eu já mostrei no canal Mas não falei sobre ela Olha só É esse daqui Da Oi? Coi? Não sei É Ela é da Sakura Sakura? Sakura, né É Muito boa por sinal Porém, cara Ah, eu não falei o valor lá Aquele joguinho Eu acho que eu paguei Por volta de 130, 140 reais Tá? Esse daqui Olha só São seis São seis tonalidades cinzas Tá? Saiu por 80 e poucos reais Deixa eu mostrar pra vocês A ponta É Ela Simula muito Muito mesmo A ponta de um pincel Olha só Como é fina Ela dobra Aí, ó Ela dobra como se fosse um pincel mesmo, tá? Simula um pincel Muito boa Muito boa mesmo Pode usar nos seus desenhos aí Que vocês vão ver aí Que eu tô falando Maravilhoso Um kitzinho Fantástico, tá? Também na tonalidade cinza Colorido, então Nossa Deve estar um absurdo Mas É Recomendo pra vocês aí Tá bom? Ok Tem algumas avulsas aqui Que eu vou mostrar Tá bom? É Primeiro lugar São as Nossas amigas aqui Sharp Sharp Acho que é assim que se pronuncia, tá? Pessoal, é o seguinte Eu ainda não pesquisei quantas cores vêm de Sharp e tal Mas pelo que eu tava vendo Eles lançaram bastante tonalidades, tá? E aí Tipo assim, ó São baratas, tá? Cada um, se não me engano Eu paguei Vai Três Três reais Três e pouquinho Mas cara Ela Ela é muito boa Pra fazer uns trabalhos E por ser barata Ah Essa questão Por ser barata A qualidade ficou muito boa Olha só Eu vou Tem mais aqui É que eu não separei Mas essas são as sharps, ó Ó Essas aqui são sharps Ou seja, ela tem bastante tonalidade, tá vendo? Tem mais Tem amarela Tem laranja Tem todas as cores aqui É... Eu não vou mostrar tudo porque Vai estender muito Ok? Sharp Vou mostrar aqui o nome pra vocês Ó Caiu Ó Sharp Ok Esses desenhos aqui, ó Fundo É... É tudo feito com... Certo, é... Um são da Faber-Castell, tal Outro são da... Da... Eu usei tonalidade da Prismacolor Junto com a... Com a Faber Com a Sharp E eu vou falando de cada um, tá bom? Ah... Daqui a pouco eu pego ali e mostro um pouco mais perto Certo? Então, Sharp Também recomendo Porque é muito boa também É... É ótimo, tá? São tonalidades que... E outra Essas tampinhas não enganam É... É... Essas tonalidades... Tá caindo tudo Essas tonalidades aqui realmente são o que apresentam nas tampas, tá? Ah, mas... Por que que você tá falando isso, né? É... Tipo... Tem umas que enganam? Ah, tem Tem sim Beleza Sharp Ah, e também tem elas na... Ah, eu não mostrei a ponta Desculpa Ponta Ponta fina Tá vendo? Legal E tem elas também Nas pontas chatas, ó Aquelas pontas mais grossas, ó Aqui tem três Olha a ponta Né? É grosso Certo? Muito bom Tem um cheiro Que eu particularmente viciei no cheiro Que elas pesavam Ah, isso aí Sharp e grossas Beleza Ah... Tem duas Eu só comprei duas Porque eu achei as mais bacanas Tem duas aqui Que... Eu particularmente gosto de dar o contorno no desenho, sabe? E essas aqui eu achei muito legal, ó É uma dourada E uma prata Prateada Elas lembram muito É... A tita de um... De um spray, sabe? Spray de... Não vou puxar, hein? Se eu ia usá-la pra gravitar, né? Olha só É da Bic Bic Martin Olha só Beleza? Não é cara Tá por volta aí De três, quatro reais também Tem uma tonelidade incrível Eu adoro essas pinetas aqui Tá bom? Ok Ah... Também Essas aqui simulam também Ah... Elas tem até, ó Tipo um pendulozinho Pra poder misturar a tinta Essa daqui, ó Essas duas aqui Elas são mais carinhas, tá? Não lembro Quanto eu paguei não Mas foi na casa uns 12 reais Uns 12 reais Olha só Ela é da Pentel Tá? Pentel Cara São lindas, viu? Também eu uso Lógico Se fosse desenhar um cavalo de ouro E tal E usar os detalhes dessa dourada Pra poder fazer aqueles detalhes De brilho de ouro Assim, sabe? Ia ficar bem legal Tá? Pentel Paint Paint marker Certo? Perfeita? Continuando Tem mais dessa daqui Só que Também, ó É a mesma função Só que essa daqui já Tá meia velha Olha só Essa aqui eu acho que vocês já ouviram falar Uniposca Tá? Essa aqui no caso é a branca Ponta Tondada, né? Uma ótima Uma ótima Uma ótima caneta também É Essa daqui Eu gosto Daqueles detalhes de Reflexo de luz, sabe? Do rosto e tal Aí deixa bem bonitinho Posca Ela tem fina também Aqui eu não vou ter pra te mostrar Mas aqui ela também tem fina Essa coxinha fina Beleza? Essa saiu na faixa de 11, 12 reais Ok? Desculpa o corte aí, galera Acabou a Memória do meu pack-top Beleza? Voltando ao raciocínio Então eu apresentei pra vocês Tudo isso aí Agora eu vou apresentar Da Fabia Castelo Um conjuntinho muito legal Mais ou menos 2,50 cada um Tem um conjunto Assim Elas não dá pra você Tipo Fazer Como posso falar É Graduação de tonalidade Sabe? Tipo Sai do escuro Assim com azul E vem Vem no degradê legal Infelizmente não dá Aí você vai ter que usar Uma dessas outras Que eu Que eu já mostrei aqui Aí fica bom Porque você mistura Essas tonalidades Que tem nela Com o de outros E fica legal Tá? Fabia Castelo Vou mostrar a ponta Aqui pra vocês Ela é bem parecida Com a Com a da Sharp A ponta Certo? E eu gosto Não vou mentir não Dá pra fazer trabalhos Bem legais Inclusive esse do Do Rock Lee Com o Guy Foi feito só com Os da Faber Castell Mais nada E ficou bem legal Tá? Ok Faber Castelo Certo? Agora eu queria falar Sobre Sobre os marcadores Da ProMarker Que aí Meu Aí já é um De todas essas aqui Na verdade Na verdade não Porque eu já mostrei Da Coi Da Prismacolor Ali E elas são Profissionais mesmo Essas aqui são mais A Faber Castelo É muito mais fraquinha Lógico E da Sharp E da Sharp Já tem um Valor superior Um Como é que eu posso falar Um Material superior Da Faber Lógico Né E aqui Agora eu estou falando De coloridos Né Falei mais Tonalidade cinza Coloridos Eu uso muito Porque aqui É difícil Achar o Da Copic Né Pessoal da Copic Se quiser Me presenteir Com Os marcadores Da Copic Eu vou ficar feliz Né Pra nada Tentar Ó lá Essas são Da ProMarker Ó É um É um jogo Assim Liga texto Eu não tenho Nem metade Ó Tem uma Posca aqui Junto Eu não tenho Nem metade Das tonalidades Que tem Porque realmente Eles tem Variedades É Assim Inacabáveis Porque Nossa Alguma vez Eu vi A amostra Deles Nossa São Muitas tonalidades Muitas mesmo Inclusive Eu achei até Um blender Achei que era cinza Quando cheguei Aqui É Eu Eu vi Que era um blender O que que é blender Blender é nada mais Nada menos Do que você pegar Uma tonalidade Vai Você pegou Um Um Amarelo Né Aí você teve que passar Uma tonalidade Ou mais escura Ou mais clara Ele não vai ficar manchado Sabe Tipo assim Dividido Ah O amarelo ficou Muito forte O outro ficou muito claro Com o blender Você consegue Misturar Né Tem isso também Tá Misturar Uma tonalidade Com a outra Blender E é ótimo Pra 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 você fazer Essas Essas Graduações Legal Tá bom Então existe Blender Então Pontas Uma fininha Uma fininha também Como a da Prismacolor Tá E é uma chanfrada Que essa aqui Já é bem chanfradinha Mesmo Já é bem chatinha Certo Bom Essas aqui São as que eu mais uso Vou falar bem a verdade Porque A composição É muito melhor É gostoso De usar Então Eu recomendo Sempre Usar ProMark Se não encontrar As outras Porém Olha só É bem caro Com a nossa situação Atual Né Tudo aí Que a gente vem Vendo Que viveu 2015 Né Espero que 2016 Melhore as coisas É Eu achava Na faixa De 14 reais E isso Há uns Dois anos Não Um ano atrás É Um ano Porque Começou 2016 Agora Um ano atrás 2014 Certo Eu achava 14 reais E já achava Caro Né Mas pagava Tranquilamente 14 reais Agora Tá 20 Você acha Na casa De 20 22 reais E aí A gente Ser artista Não é fácil Não Tem que gastar Também Adianta comprar Sua coisa Baratinha E Fazer E já era Não A gente tem que ter Uma qualidade Boa Né Em mãos Então Infelizmente Tá bem caro Tá É Pro Marque Beleza Essa daí É a minha Recomendação Assim Mais que Urgente Pra quem Quer fazer Desenhos Coloridos Com Marcadores Certo Já Tem Já um nível Alto Tá Quem Tá Começando Pode Começar Com o Faber E outra Eu mesmo Uso A Faber E misturo Com a Pro Marque E fica Bom Não estou Desfazendo Isso aqui Eu gosto Já falei Eu gosto Repita Eu gosto Mas Lógico Né Em termos De qualidade Essas outras É Meio Par Né Agora Pessoal Tem um Aqui Ó Essa Eu deixei Não Deixei Não Vou Mostrar Essas Daqui Ó Olha só São Também São Da Faber Mas Essas Daqui A composição Delas Já É Água Como Como Você sabe Diferencia Uma Da outra Uma Não Vai Rasgar Seu Papel E A Outra Vai Dependendo De De Quanto Você Passar Ela Ela Com Certeza Vai Rasgar Porque É Papel Esse Comum Que A gente Usa E Não Foi Feito Para Jogar Água Então Ou Você Pega Uma Folha Melhor Né Por Exemplo Eu Recomendo No Canal Aqui Ó A Folha Da Crass Papel Especial Para Quadrinhos Pega Aqui É Uma Folha Muito Boa Ela Aguenta Mesmo Aguenta Água Aguenta Canetinha Aguenta Vários Materiais Ou Você Usa De Cent Vai Cento Cinquenta Gramas Para Cima No Caso Dessa Aqui A Folha Aguentaria Se Você Abaixo Disso Acho Que Desse Fazer Uma Dessa Aqui E O Material Da Outra E Essa Daqui Ó E Também Desde O Bismarck Bismarck Mais Finas Se Você Ver É Mais Finas E Eu Acho Que É Mesmo Ponto Zero Quatro Agora Sim Vamos Falar Um De Match Color Cuidado Como Assim Cuidado Match Color Match Color Match Match Color Tonalidade Sim Vamos Falar Tonalidade Cinza Eu Acho Que Vou Até Fazer Uma Demonstração Pessoal Toma Muito Cuidado Quando Usar Esse Material Aqui Da Match Color É Uma Crentinha Muito Boa Você Pode Nossa Você Brinca Mesmo Faz Vários Desenhos Vários Tipos De Técnicas Com Ela É Ótima De Usar Mas Cuidado Cuidado Por Exato Cinza Né Porém Ele pode Ser Um Rosa Também Certo Olha só Não Tô Brincando Pode Ser Um Rosa Também O que Isso Quer Dizer Antes De Usar Essas Canetinhas Sempre Faz Um Teste Antes Vai Lá Não Vai Pela Tampinha Não Galera Não Pelo Amor De Deus Tá Usando Magic Color Não Vai Pela Tampinha Não Vai Pela Tampinha Porque Ela É Traiçoeira Ela Te Se Um Dia Alguém Tiver Vendo Isso Galera Vamos Isso Aí Um Produto Tão Bom Né E Um Problema Desse É Meio Chato Né Você Vai Lá Seco Nossa Usar Um Cinza Que O Pagulira Rosa Estragou Su Desenho Né Então A Maioria Tá Galera Maioria É Ela Faz Isso Acontece Isso Certo Ok Não É Só Cinza Tá Colorida Também Às vezes você vai Acha que você tá usando laranja O negócio tá mais pro O vermelho Pro amor Que Ok Ó Tonalidade cinza Vem um joguinho com seis Seis É Seis Marcadores Né Deixa eu mostrar aqui pra vocês É Ótimo Eu gosto Uso Nossa Uso pra caramba Só que ela engana Então Tem uma folha De teste Antes de fazer O desenho Ok Ó Ela vem Na época eu paguei R$29 Quanto tempo de réde Eu não sei quanto que tá agora Isso aqui faz Dois anos atrás Tá bom Médico Ó Tem bastante Tem quatro joguinhos Com doze Doze Com doze Marcadores em cada um Médico Ó Pode usar Tranquilamente Ok É isso aí Esses são os marcadores Que eu tenho Ok É Se alguém ficou em dúvida Com algum aí Ó Deixa aí na descrição Do vídeo Aí embaixo Pergunta mesmo Que eu vou Eu respondo Cada um de vocês Tá bom Qualquer dúvida Ou se você Quiser que eu fale Sobre algum 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 material Lógico Aqueles que eu uso Tá Eu não uso Por exemplo Materiais próprios Com Nutella Ainda não Mas assim O resto Assim O caso Que a gente Pessoal do mangá Pessoal desenho artístico Pessoal do Né Está no quadrinho Luso Eu posso mostrar Para vocês Ok Galerinha Vou pedir gentilmente A sua colaboração Me ajudando Deixando o like Se inscrevendo No canal Principalmente E esse ano Tem muita novidade Para a gente Conversar Qualquer dúvida Deixe aí nos comentários Tá bom Eu só vou mostrar Uai Aqui Isso aqui Eu fiz Com mais cola Beleza Perfeito Show de bola Ok E é isso aí Um grande abraço Para todos Tá É Um ótimo 2016 Para todo mundo Né E nos vemos Nos próximos vídeos Beleza Espero que tenham gostado Não se esqueça De me ajudar Compartilhe aí Grande abraço A todos E eu Fui Grande abraço Gente Tchau Tchau Tchau